Semana de filme do Super Mario não tem como dar errado, ainda mais a gente que vai assistir pelo menos umas duas vezes o filme. Vai ter muito conteúdo sobre o filme aqui no canal a partir de quarta-feira quando o embargo cair, mas até lá, vamos começar que hoje é segunda pra trazer as notícias e colocar tudo em dia. A Konami parece que quer voltar a fazer jogos, tá montando um escritório novo, Square Enix perdendo mais um grande cara. Nintendo funda finalmente a Nintendo Systems em parceria com a DNA. Vamos falar sobre outras coisas, vem comigo, bora bater esse papo. Salve, salve, fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos aqui ao Bate-Papo Nintendo. Eu sou o Danilo, vamos começar falando sobre coisas que não falei. Sobre Mario Kart Tour, temos aí uma pista nova que foi apresentada do Yoshi, tá? Vou deixar rodando aqui nesse videozinho. E durante essa adição que eles fizeram no Mario Kart Tour aqui nesse evento, eles adicionaram aí esse corredor mais conhecido como Puchi. É o cachorrinho, Puchi. É o cachorrinho de lã aí, né? Do Yoshi Woolly World. Tem o amiibo dele. Ele ganhou aí, ficou famosinho, né? No Woolly World. E aí mesmo no Crafted World, ele voltou a aparecer, tem um modo que você vai buscar ele aí nas fases. Então, a galera começou a falar que essa pode ser a próxima adição de personagem jogável na próxima Wave do Mario Kart 8 Deluxe, cara. Eu acho que faz todo sentido. Eu acho que a Nintendo vai trazer sim o Puchi aí para a próxima Wave, né? Ainda mais porque vai ter a pista do Yoshi Island pelo que tudo indica, né, cara? Sensacional. Vamos aguardar para ver se isso vai se confirmar também. Super Mario Bros. Movie está rolando. A imprensa está assistindo. Vou participar de duas sessões especiais essas semanas também, antes do lançamento. Vou trazer conteúdo para vocês. E é o seguinte. A galera já está falando sobre o que eles acharam, né? Para quem assistiu nos Estados Unidos, lá naquela sessão especial que teve no começo da semana, junto com os atores. A galera já começou a falar aqui sobre o que eles acharam, né? Então, esse aqui foi o comentário, por exemplo, do Tim Gatis. Esse cara, se você clicar aqui, você vai ver que ele é o cofundador do Kinda Funny Vids. Forbes 30 Under 39. Ele tem aí, né, a sua certa experiência com a mídia, né? E ele foi lá convidado para ver o filme. Ele falou que o filme do Super Mario foi incrível. Rasgou de hype mais uma vez. A música é a estrela do show. Os fãs da Nintendo vão ficar obcecados. Não tenho certeza se algum filme da história já teve tantos ovos de páscoa. Easter Eggs aqui, né? Que é referência com os games. E bons. E bons. Ele gostou bastante aí do que ele viu, né? O Eric Davies. Foi outro que eu li para vocês no Talk Show também, né? Ele é o cara da Fandang e da Root & Tomatoes. Aquela site de críticas agregadores de notas lá. E ele falou, uhul, The Super Mario Bros Movie é a carta de amor definitiva para todas as eras de Mario. Adorei o humor, especialmente Bowser, de Jack Black. Eu me senti da mesma forma assistindo ao filme quanto jogando aos jogos. É apenas alegre. Além disso, fique para os créditos. Então, fique para as cenas de créditos daí. Eu vou ficar, eu vou assistir. Quero ver depois a terceira vez em Legendado, né? Provavelmente as sessões especiais devem ser dubladas, né? Para ser sincero, não tenho muitos detalhes. Mas eu quero ver pelo menos umas três vezes e, obviamente, em português e em inglês para ver como é que estão as atuações também dos atores originais, né? Que foram selecionados pela Universal e a galera que participou do evento aí. O Chris Pat falou, inclusive, que a galera não vai se decepcionar. Os fãs vão gostar muito, né? Do filme e os críticos falaram que ele foi uma grata surpresa na interpretação do Mario aí para as pessoas mais céticas que estavam contrariadas aí com o nosso amiguinho Chris Pat, beleza? Mas vamos falar sobre Dragon Quest, a série que perdeu o produtor-chefe e acabou de deixar a Square Enix, né? Está aqui o tweet dele, né? E é uma pena. Ele falou o seguinte, já comecei a contar quantos jogos mais poderei fazer na minha vida, especialmente agora, quando leva de 3 a 4 anos para fazer um jogo. Temos que considerar cuidadosamente cada título que fazemos. Assim que puder redefinir e refletir, gostaria de deixar este ambiente abençoado e explorar o que pode ser feito se eu ousar me colocar em um ambiente de alto risco. Então ele está procurando novos desafios, está sentindo que já está chegando no fim da carreira dele, já começa a botar no papel quanto tempo ele tem para fazer jogo e o cara quer dar um passo a mais. Então ele decidiu sair, a Square Enix está perdendo mais um braço importante. A Dragon Quest é uma das franquias que ainda não foi comprometida da Square, né? Que hoje a Square, diferente do passado, que antes falava Square Enix, você de olho fechado comprava o jogo e se divertia. Hoje você tem a Square, time A, lado bom, e a Square, time B, lado ruim ali, né? E é meio duvidoso, então... Dragon Quest, que a princípio até então não foi corrompido pelo lado mau da Square, mas, cara, é uma pena. Vamos ver o que vai ser da franquia daqui para frente. Se você é fã, deixa aqui nos comentários e explica melhor por que a saída desse cara pode ser ruim aí para a galera. Konami quer voltar aí na era dos consoles gaming de mesa aí, né? Que a gente conhece aí, console tradicional. Em 2015 eles saíram, basicamente, desse mercado. Eles anunciaram que agora eles estão fazendo, abrindo um novo estúdio em Osaka. Chama Osaka Studio. Está aberto. A Konami falou que é um ambiente muito legal, totalmente equipado com equipamentos de última geração, que vai valorizar o lado criador dos seus desenvolvedores, né? O lado criativo. Tem até motion capture, tem tudo lá instalado. E eles pretendem fazer já uma próxima expansão de estúdio, prevista para ficar pronto em 2025, daqui a dois anos mais ou menos, né? E vai ser o Konami Creative Front Tokyo Bay. Está em processo de construção aí. Vamos ver o que vai acontecer, porque até então eles estavam, basicamente, emprestando as franquias para outras empresas desenvolverem e lançarem, né? E eles ainda eram donos, como foi o caso do Silent Hill. Mas a Konami, ela perdeu muito prestígio, né, cara? Desvalorizou muito e já não é mais o sinônimo do que era antes também. Assim como a Square, que está indo pelo mesmo caminho, na minha opinião. A Konami já foi. E a Konami está tentando resgatar isso. Vamos ver. Espero que dê certo, cara. Eu gosto bastante da Konami. Tem muita franquia boa na mão dela. Eu espero que ela não afunde mais ainda e consiga resgatar a essência aí, né, cara? Dessas franquias. Vamos torcer. Deixa aqui também para mim. Qual é a franquia da Konami que você mais gosta e por quê? A Europa, lá na Europa, a Nintendo, agora disse oficialmente que vai consertar, sem garantia, mesmo sem garantia, todos os Joy-Con que apresentarem Drift. De graça. Isso já acontecia nos Estados Unidos, já acontecia no Brasil, se o seu Joy-Con tem Drift, procura um vídeo aqui no canal que eu ensino como você deve proceder para a Nintendo Brasil trocar o seu Joy-Con aí na faixa, de graça. Mesmo que você nem comprou no Brasil, ela vai fazer isso aqui, tá? E agora na Europa também. E eu acho que demorou tanto para a Nintendo oficializar isso daí, porque a Europa, ela processou muito a Nintendo, né? O Reino Unido processou muito a Nintendo por causa do Joy-Con. Então eles esperaram a poeira baixar, esperou aí os processos caírem por terra, né? E agora fez aí, de forma inesperada, a forma oficial, não sendo de forma oficial, que está arrumando o Joy-Con de graça, mesmo sem garantia. Boa notícia! E do mesmo lado também a Nintendo assumindo que tem problemas crônicos com o seu Joy-Con. Ela sabe disso, mas está trabalhando para trocar também. É uma pena que aqui no Brasil, quando você tem um Joy-Con aí, que nem do Pokémon que está aparecendo na foto, aí você não vai receber um igual. Você vai receber um par de Joy-Con cinza, ou um par de Joy-Con vermelho e azul neon. É o que tem para hoje, não é o que tem para janta. Brasil é assim mesmo. Vamos falar então sobre a maior notícia do dia. Nintendo e a DNA, elas estão fazendo o quê? Uma joint venture, abrindo uma empresa aí, chamada Nintendo Systems, tá? Eles anunciaram em novembro do ano passado que eles iam fazer essa parada, e agora eles firmaram, começou, está valendo. E trouxeram aqui uma mensagem muito bonita e carinhosa para a gente aqui, totalmente em japonês aqui. Cadê? Aqui ó, Nintendo System, tem a mensagem bonita que eu vou ler aqui. Vou pegar a matéria, de vez de traduzir do japonês, eu vou traduzir do inglês. E eles falam o seguinte, a Nintendo Systems, a Nintendo Systems nasceu em abril de 2023. Liderada por uma equipe de engenheiros da Nintendo e da DNA, para criar um sistema que facilitasse a entrega do entretenimento da Nintendo aos nossos clientes. Então, já pensando no mundo digital, já pensando em levar entretenimento para os seus clientes, seja via console, via serviço de assinatura, vamos ver o que eles estão pensando daqui para frente, o que eles vão trazer. Em meio de inúmeras inovações tecnológicas do mundo, valorizando o espírito de originalidade e flexibilidade, membros com diversas valências se envolvem em discussões acaloradas e trabalham fielmente para criar sistemas com o objetivo de alcançar grandes resultados que não podem ser alcançados por uma pessoa sozinha. A tecnologia que envolve a internet está mudando em um ritmo vertiginoso e aumentando em complexidade a cada dia. Nesse contexto, a Nintendo Systems alavancará a relação de confiança entre a Nintendo e a DNA, que foi alimentada por meio de uma parceria de mais de sete anos para criar inovações para o mundo, impulsionada pela originalidade da Nintendo e pelo conhecimento tecnológico da DNA. Espera-se que o desenvolvimento da tecnologia em torno do entretenimento continue a crescer. Continuaremos a enfrentar o desafio e levar sorrisos aos rostos do maior número possível de clientes por meio do entretenimento da Nintendo incorporando uma gama diversificada de tecnologias. Seja elas obsoletas ou tecnologias extremamente novas, é o lema dos caras. Então, está aí a DNA fazendo a sua parceria tecnológica com a Nintendo. Espero sair bons frutos daqui, cara. E que a Nintendo consiga melhorar os seus serviços, os seus produtos, que consiga chegar nos clientes com facilidade, com qualidade e mais ainda, né. E vejo com bons olhos aí essa Joy Venture que vai beneficiar muito a Nintendo aí, cara. Espero que ela consiga aí tirar proveito nos próximos anos disso, tá. E aí, pra fechar aqui, deixa eu trazer pra vocês algumas patentes que a Nintendo postou hoje, né. Ela registrou aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito patentes. E se você está no nosso grupo de apoiadores do WhatsApp, você já sabia disso. Porque o amigo aí, Felipe Cartunista, ele que compartilhou com a gente aí, cara. Um abraço. Foi, Felipe? Acho que foi, né. Eu acho que foi o Felipe, cara. Felipe Cartunista. Um abraço pra ele. Tá lá no nosso grupo de apoiadores. Se você quiser fazer parte, clica aqui embaixo no botão Seja Membro. Vai ter sorteio de Tears of the Kingdom para todos os membros apoiadores ativos. Não vai perder, hein. E aí você pode participar do grupo do WhatsApp e debater o que a gente debateu. Tem até algumas paradas aqui, ó. Que lembra muito patente de... De Animal Crossing que ele citou. É... Se você pode pegar e dar uma lida no resumo aqui, ó. Olha lá. Um papel de parede pode ser definido por um objeto na parede que constrói uma parede na sala e é selecionado com base nos dados da operação. Então fala muito de papel de parede aqui. O que mais que fala aqui, ó. Tem até uns que tem desenhinho, cara. Aqui, ó. Esse aqui fala de você poder mexer com objetos numa área dimensional virtual aqui. Deve ser muito parecido com o que a gente já faz o Animal Crossing, né. Tem outras paradas que falam sobre... Jogadores ganhando pontos de acordo com elogios que ele recebe. Num jogo online. Ou num jogo multiplayer, né. Quem receber mais aplauso e mais elogio durante a Gincana aí vai levar o prêmio. Tem até um pódiozinho. Isso lembra um Mario Party diferenciado, totalmente voltado pro multiplayer aí, cara. Aí, ó. Pódiozinho que legal. Mas aí. Tem algumas patentes que a Nintendo vai registrando que pode significar muita coisa ou pode não significar nada. É esse. É o ponto aí. Tá bom? Mas e aí, meus amigos. Ansiosos pra assistir um filme do Mario? Deixem aqui nos comentários quando você pretende ir. A gente vai se falando também lá no Discord, no Twitter, no Instagram. Todos os links na descrição. A gente se fala no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí